Vem Camita, vem Camita, vem Camita Vem Camita, vem Camita, vem Camita, vem Camita, vem Camita E aí, TJ Nego da Zé, ó porra Solta a putaria pras meninas do baile cachorro Vem Camila, vem Camila Vem Camila, vem Camilaichtet Oi piroca, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Bonta no pole wah sereka Ela bonta no pole wah sereka Olha a piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te peca Ponta na Paula Sereca Você faz coleguinha pra fazer uma putaria Faz grupo no Whatsapp pra participar do dia Hoje vai rolar churrasco, cerveja e putaria Pode vir com o bucetão Sarra no Muscinha, pode vir com o bucetão Sarra no Muscinha, pode vir com o bucetão Sarra no Muscinha, sarra, sarra, sarra Sarra, sarra, vai novinha, joga, joga, joga A bucetinha nos cria, sarra, sarra, sarra Sarra cheia, sarra novinha, joga, joga, joga A bucetinha nos cria, que é sacanagem, que é putaria Que é sacanagem, que é putaria Que é sacanagem, que é sacanagem, que é sacanagem, que é sacanagem E ae DJ Nego da C.O., porra Solta a putaria pras menina do baile cachorro Vem camisa 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 Ó a piroca, sua filha da puta Grita bem alto, quem é que te pega Bota no fogo, a sereca Ela bota no fogo, a sereca Bota no fogo, a sereca Ela bota no fogo, a sereca Olha a piroga, seu filho da puta, grita bem alto quem é que te pega Ponta na Paula Sereca Você faz coleguinha pra fazer uma putaria Faz grupo no WhatsApp pra participar do dia Hoje vai rolar churrasco, cerveja e putaria Pode vir com o bucetão Sarra do muskia, pode vir com o bucetão Sarra do muskia, pode vir com o bucetão Sarra do muskia, sarra, sarra, sarra Sarra, sarra, vai novinha, joga, joga, joga A bucetinha nos cria, sarra, sarra, sarra Sarra, sarra, vai novinha, joga, joga, joga A bucetinha nos cria Que sacanagem, que a putaria 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 Obrigado.